Olá meus amigos que assistem os vídeos do Chico Museu, eu estou aqui em Mundo Novo dos Amorins aqui no sítio dos Eduardos. Gente, é impressionante, estamos aqui no mês de dezembro já e aqui tem um enorme sítio de mangas, de todo tipo de manga que você possa imaginar rainha de Foice, Maracá, aqui tem. E aí de longe você passa, que no vídeo não tem como ver melhor mas aqui tem tanta manga espalhada aqui, e aí como diz, manga que não dá vença. E aí manga rainha, manga de... quanto você possa imaginar, um sítio enorme com bastante pé de manga e sem contar uma sombra maravilhosa. E é interessante que eu sempre venho por aqui pegando esse atalho para mostrar aqui. Por quê? Porque aqui passa debaixo dessa sombra aqui maravilhosa e eu tinha até um vídeo que eu tinha feito aqui falando da importância de preservar porque a sombra é importante e você vê nessa parte que está desmatada para cá, sol quente aí quando você entra aqui debaixo parece que você está numa sala de ar-condicionado ou seja, temos que continuar preservando. E aqui é a manga rainha, é impressionante como ninguém dá vença. A manga rainha que é uma das melhores mangas que a gente conhece aqui na região doce que nem mel e é uma pena porque não tem como dar vença. Olha só, essa aqui é a famosa manga rainha e está caindo ali atrás ali. Olha só a quantidade aqui. Ainda é cedo, aí eu não sei se eles aproveitam aproveitam para dar para os animais, os bichos. Olha só a outra aqui. Impressionante, eu nunca tinha visto tanta manga assim no chão. Manga de qualidade, não é manga qualquer manga. Olha só, aqui é a moita do pé de pimenta do reino também e é interessante que a gente tem essa tradição de cultivar a pimenta do reino nos pés de cajueiro e depois a pimenta do reino termina matando o pé de cajueiro porque de tanto ela, não sei, acho que suga a água do cajueiro, não sei. Olha só, essa aqui eu vou ter que chupar. A manga rainha, gente, impressionante. Há lugares que faltam, há lugares que tem até demais e é o caso aqui, muita manga mesmo. E aqui tem um pé de azeitona, chega a estar preto aqui debaixo. Olha só. Está vontade de pegar nas mangas do dia porque manga rainha, já imagina. Olha só a quantidade de azeitona que deu aqui. Tudo isso aí chega a estar preto. A azeitona, não sei se em alguma região, chama de jamelão. Aquela fruta preta, é uma delícia, muito bom. Olha só aqui o pé verde, 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 verde. Muito bonito. É o sítio do Zé Eduardo aqui em Munoz dos Amorinhos. Eu não sei quantos pés de manga aqui. É um plantio enorme aqui. Ei, rapaz. Ei. Olha só a quantidade que dá. Daria que ser um ponto turístico aqui. Bom, como ele disse que ia chupar a manga. Gente, doce, doce, doce. Só quem conhece a manga rainha, sabe o sabor. Doce com sabor de mel. E olha só aqui a quantidade aqui. Olha a quantidade de pés de manga. Acho que é um dos maiores sítios de manga. Eu acho que é um dos maiores sítios de manga aqui da região é aqui. E parece que aqui começa a botar mais cedo porque você passa aqui de longe e você vê a quantidade de manga no chão. Mas é doce, 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 doce. Passei mais aqui. Olha só. Como é enorme aqui. Eu acho que certamente eles retiram aqui para dar para os animais porque não tem como dar vença, vamos dizer assim. Olha só. Muita manga, muita manga. E aqui é enorme. Caminhando mais aqui. Está descendo aqui uns patinhos aqui. Bem engraçado. Na verdade, pato não caminha, desfila. Só engraçado. Aqui é um pé de planta. Caiu outra manga ali. De vez em quando caindo. Olha só. Estava ali para trás. Muita manga, está certo? É um simples vídeo aqui mostrando aqui as parturas de manga. Estou comendo aqui porque daqui a pouco eu vou chupar uns três mangas aqui. Olha só. Duas galinhas aqui. Fizeram um ninho bem no tronco da mangueira. Bem interessante. São as adaptações da vida. Aí ele falou para eu mostrar aqui porque ele estava saindo. Estava com pressa e saiu aqui. Mas eu vou voltar aqui na próxima semana. Opa, bateu aqui no... Num fio aqui. Olha só essa manga aqui. Que a gente chama aqui de manga rosa. Olha aqui no chão aqui. Gente, é impressionante. Se fosse juntar aqui todas essas mangas daria um caminhão de manga. Vou mostrar mais aqui. Muito legal. Olha só que quantidade. Depois eu venho aqui novamente. Olha só aqui. Impressionante. Olha só. Ih, aqui tem bastante pé dentro do reino. Olha só. Tem esse pé aqui. E para lá tem vários. Eles cultivam aqui. Muita manga. Muita manga mesmo. É um sítio maravilhoso. Olha que pilão mais lindo que eu já vi. Esse pilão é lindo. Eu tenho uma coleção de mais de dez pilões assim. Esse daqui é diferente. Muito interessante. Tá certo? Tá bom de passeio aqui pelo sítio do Zé Eduardo. Essa plantação enorme de... Não é nem plantação. Essa safra enorme de manga. Manga de foice. Manga rainha. Manga maracá. Manga de rosa. Manga rosa. E muita manga. Tá certo? Aqui mais um vídeo para a TV Cultural Chico Museu. Mostrando essa riqueza de vitaminas. Que é as mangas. Vitamina. Acho que é. Todo tipo de vitamina. Acho que está aqui. Tá certo? Muito obrigado por assistir o vídeo. É os bastidores da TV Cultural Chico Museu. Estava passando ali. E aí, como eu disse anteriormente. Que eu sempre gosto de passar por aqui. E aí, de longe, avistei essa... Essa... O chão todo cheio de mangas. Esquece não de registrar. E a gente fica com a água na boca. E agora eu vou chupar a manga. Valeu, valeu. Muito obrigado, Tom.